O presidente Lula embarcou hoje para uma viagem ao continente africano. Na agenda estão compromissos no Egito e na Etiópia. Antes de embarcar na base aérea de Brasília, o presidente Lula se despediu do vice-presidente Geraldo Alckmin, que assume a presidência em exercício até o retorno de Lula, previsto para o dia 19 de fevereiro. A viagem ao Egito e à Etiópia é o primeiro compromisso internacional este ano do presidente Lula. A chegada ao Egito está prevista para a madrugada desta quarta-feira. A repórter Gabriela Noronha tem mais informações sobre as relações diplomáticas entre Brasil e Egito, que em 2024 completam 100 anos. O Egito, país que liga o Nordeste da África ao Oriente Médio, possui algumas das mais famosas atrações turísticas do mundo. As colossais pirâmides de Gizé e a Esfinte lembram porque o país árabe é conhecido mundialmente por sua antiga civilização. Mas é o Egito moderno que interessa ao governo brasileiro. O país com mais de 100 milhões de habitantes, hoje é uma das maiores e mais influentes nações, não apenas do continente africano, como entre os países árabes. Hoje o Egito é parceiro-chave do Brasil e segundo o maior parceiro comercial na África após a Argélia. Em 2023, as exportações brasileiras para o Egito foram de 2,3 bilhões de dólares e as importações totalizaram 489 milhões de dólares. O saldo foi superavitário para o Brasil em 1,83 bilhões. Os principais produtos de exportação do Brasil para o Egito foram açúcar, milho, minério de ferro e carne bovina. Com a missão de reforçar os laços entre os dois países, o presidente Lula chega ao Egito nesta quarta-feira. Essa é a segunda visita oficial do presidente ao país. Em 2003, Lula foi o primeiro presidente brasileiro a visitar o Egito. E a viagem deste ano marca 100 anos das relações diplomáticas entre as duas nações. Mais recentemente, os dois países tiveram uma aproximação maior na economia graças à nova relação entre o Cairo e o Mercosul. O Egito também está entre os países recém-integrados ao BRICS, bloco que reúne economias emergentes, como o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Apesar de essa ser uma viagem considerada mais política, a expectativa é que o governo brasileiro trate de assuntos econômicos, como a possibilidade de ampliar as exportações agropecuárias do Brasil para o Egito. O Egito tem um mercado consumidor de dezenas de milhares de pessoas, o que é extremamente interessante para as empresas brasileiras. E, portanto, o aprofundamento de relações, a possibilidade de fazer negócios com o Egito é interessante para o país como um todo e para as suas empresas. Portanto, acho que a pauta econômica acaba sendo, sim, decisiva nessa relação, em especial a partir da entrada do Egito no bloco dos BRICS. Outro assunto, que também deve ser tema de conversa entre Lula e o líder egípcio, é o conflito na faixa de Gaza. O Brasil estreitou laços com o Egito durante as negociações para retirar brasileiros da região. O presidente Lula, tanto nos seus primeiros mandatos quanto agora, ele demonstra um interesse em fazer o Brasil ser ouvido, em buscar, portanto, um mundo multipolar e participar do diálogo a respeito de problemas do Oriente Médio, é algo inerente a um governo que busca essa posição de protagonismo.